Meus amores, eu fiz esse vídeo, é curiosidade minha, mas olha o tamanho desses ovos aqui e olha o tamanho desse ovo, olha, ele é enorme. Eu quero descobrir, será que ele tem duas gemas? Porque ele está tão grande, vamos ver se ele é diferente dos outros. Olha aqui, meus amores, um ovo de duas gemas. Eu estava doida para abrir esse ovo para matar a curiosidade. Como pode um ovo ter duas gemas? Isso é incrível, é fantástico, extraordinário.